E aí pessoal, bom dia, segunda-feira, bora trabalhar Tô fazendo uma regulagem aqui no carburador do Maverick É uma coisa superficial mesmo, nível de boia do segundo estágio E a marcha lenta Tá um pouquinho mais frio os dias de hoje, né? Então acaba tendendo a ficar mais pobre a mistura E o nível de boia tava errado do segundo estágio Tava dando uma fogada em descidas e em freadas E agora o Caio pediu pra dar uma volta só pra ver como é que ficou, né? Eu queria que ele andasse, mas ele falou pra eu andar, então vamos andar É bem fortinho esse carro, né? Acelerou, gritou Bem bacana Câmbio T5 Uma delícia Opa Ah, agora eu sei o que é essas falhadas, hein? Isso vai estar suando o válvulo à presa Eu vou dar uma desligada aqui, vou dar uma pausa E daqui a pouco nós ver de novo Eu vou afrouxar um pouco os balancinhos Tchau